O Evangelho de Mateus, no capítulo 26 Nós temos a descrição do que foi aquela noite. Então Jesus lhes disse Ainda essa noite todos vocês me abandonarão Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus Ainda essa noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane E lhes disse Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar Meu pai, se não for possível, afastar de mim este cálice Sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo Porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez Dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o filho do homem está sendo entregue Nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze E com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas Enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles Dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse Salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada E feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e o fugiram. Todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa, que nós vamos amanhã de manhã, se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes do sacerdote e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. E aí vem a descrição das falsas testemunhas e eles condenam a Jesus. E no verso 69 continua a história. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse, Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo, Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele jurando o negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar, não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou, Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Nós hoje vivemos um cristianismo muito emocional. A gente precisa de sentir. De sentir o manto, de sentir a delícia da adoração. Gente, cá entre nós é uma delícia mesmo a gente sentir a presença de Deus. É uma delícia a gente presenciar, experimentar e vivenciar a manifestação do Espírito Santo. É delicioso. Mas não basta a gente manifestar, usufruir das delícias das nossas sensações, se a gente não deixa o Espírito Santo produzir fruto na nossa vida prática. Tem gente que rodopia, fala, faz e acontece, cai no poder, mas na vida prática, o nome de Jesus não está sendo exaltado. Tem gente que vai na igreja e participa de todos os cultos, todas as vigílias, todos os moveiros de oração, mas continua com o coração endurecido. Uma fé emocional nos faz, mantém-nos na superfície. Então, quando tudo está bem, você está bem. Enquanto as coisas não estão bem, aquela fé emocional não te sustenta. Nos versos 33, 34 e 35 do capítulo 26 de Mateus, os discípulos afirmam, é claro que não vai acontecer nada com o Senhor e nós vamos morrer no seu lugar, se for preciso, para o Senhor não morrer. Eu não acredito que eles estivessem mentindo. Eu acredito que de coração eles estavam expressando o desejo deles, mas o desejo deles estava sendo governado pelas suas emoções. E na hora que a coisa pegou mesmo, todos eles fugiram. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé? As emoções são legítimas, gente. Deus colocou elas na gente. Imagina, a gente tem um bando de cubo de gelo. A Bíblia fala que Jesus chorou, que Ele se envolveu. Não estou falando de ser frio. Eu estou falando de tomar as suas decisões espirituais baseadas apenas naquilo que você sente. Tem hora que você não vai sentir nada, mas a palavra vai te nortear, a palavra vai te dirigir, a verdade vai te governar. Então você não vai por aquilo que você sente, você vai por aquilo que a palavra de Deus diz. Mas aqueles discípulos seguiram Jesus e amaram Jesus, mas na hora iminente do perigo, primeiro reagiram violentamente. O texto não cita, mas o texto de Marcos, se eu não estou enganado, cita o nome do discípulo que arrancou a espada. Era Pedro, né? Quem mais, gente? Só tinha que... podia ser Pedro, né? O cara mais sanguíneo, impetuoso e falastrão dos doze. Ele tomou uma atitude baseada nos seus sentimentos. É isso que a gente faz. Primeiro a gente só sente. E depois a gente, o próximo passo é dar, tomar uma atitude baseada não na palavra, não naquilo que deve ser feito, mas baseada nas nossas emoções. Gente, a gente faz isso todo dia. Todo dia. O que está acontecendo aí, Pabu? Alguém te ferrou aí? Eu acho que é mim. Isso. Sente aí. Eu te disse que eu sou grande a toa. Foi uma polícia. Não, está tudo certo. Você está só tomando uma atitude baseada nas suas emoções. Então, Pedro, Pedro, não, a gente vai, a gente faz, a gente acontece, arranca a orelha do outro, arrancou a orelha de Malco. E Jesus é tão lindo, porque o fato de Malco estar com a orelha decepada ia impossibilitar ele de continuar servindo no seu ofício. Então, Jesus não só restitui para Malco com a orelha decepada, mas também o seu emprego, o seu ofício. Jesus sempre se preocupando com os detalhes. Mas é isso que nós fazemos. Quando a gente é governado pelas nossas emoções, tomamos decisões baseadas naquilo que a gente sente. Então, se você sente raiva, você reage de acordo com a sua raiva. Se você sente medo, você reage de acordo com o seu medo. E assim sucessivamente. Se você sente paixão, atração, você vai de acordo com aquilo que você está sentindo. Você não está pensando na destruição que você pode causar. Você vai seguindo o seu desejo. E está aí o resultado que a gente está vendo. Famílias destruídas, casamentos desfeitos, empresas na falência, igrejas produzindo escândalo. Por quê? Porque as emoções tomaram a direção. E não a verdade de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus. E quando nós somos, uma coisa vai puxando a outra. Primeiro nós confiamos apenas nas nossas emoções. Depois nós tomamos atitudes baseadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E qual a consequência disso? Assim como os discípulos, nós somos dispersos, enfraquecidos e amedrontados. Porque quando nós caminhamos por emoções, é isso que vai acontecer. Primeira coisa, a unidade vai deixar de existir. Nós vamos ser dispersos. Porque você não consegue se relacionar com uma pessoa, se você se relacionar com elas, só baseado nas emoções. O dia que você está bem com ela, beleza. O dia que ela te falou uma palavra atravessada, sai da minha vida, deleta ela. E a gente aprendeu a fazer isso hoje, de uma maneira tão eficaz, através das redes sociais, né? Se me encheu a paciência, eu dou um follow. Eu não quero mais, eu não quero ver mais a cara. Não, Helena, eu perdoei. Eu só não quero ver a cara dela nunca mais. Gente, a palavra de Deus diz que a gente deve amar os nossos inimigos. Eu não estou falando que amar o inimigo é se colocar em uma posição de ser abusado, não, gente. Não é isso, não. Mas amar o inimigo é tratar ele com a dignidade que você gostaria de ser tratado, com o respeito que você gostaria de ser tratado. O amor não pode estar aprisionado apenas às nossas afinidades, porque senão nós não vamos amar, nós vamos nos relacionar por interesse. Enquanto você me interessa, eu estou com você. Enquanto você está jovem e linda, eu fico casado com você. Enquanto você é um marido que provê todas as minhas necessidades, então você pode contar comigo. Enquanto você é um amigo que me dá status, que me dá poder, que me dá dinheiro, que me dá oportunidades, você é meu amigo. E isso não é relacionamento verdadeiro. Isso é uma mentira. E o Senhor quer nos tirar da superficialidade e fazer de nós realmente luz e sal na terra. Então, quando a coisa está boa, você fica. E quando a coisa está ruim, você fica. Você fica e trabalha e constrói e ora e clama e pede até o Senhor transformar aquela situação. Não, você não vai largar o seu casamento. Você vai permanecer confiando que o Senhor vai mudar. É claro, gente, que nós sabemos que, infelizmente, no tempo doente que a gente vive, existem extremos. Você não vai ficar casada com um marido que te espanca. Você não vai ficar casada com um marido que tinha ameaça de morte, um psicopata. Mas não é disso que eu estou falando, gente. Eu estou falando, é, incompatibilidade de gêneros. Ah, ele puxa o papel higiênico assim, eu puxo assim. Ah, esse menino está me dando trabalho demais, vou mandar para a vó criar. Gente, isso acontece, pasme, isso acontece. Eu não estou dando conta do meu filho, vou mandar para a madrinha dele, vou mandar para a vó dele. A mãe é você. Ah, não estou gostando desse trabalho não, sabe? Porque só tem credo nesse trabalho. Você é crente. O Senhor mandou você brilhar, foi na escuridão, gente. A gente não brilha na... Ixi, espera aí. Onde tem claridade, não precisa de mais luz, não. Mas como a gente faz isso vez após vez, dia após dia? Ah, essa migreja, a migreja está muito problemática. A migreja está dando muito problema. Está tudo bem aí, Gabriel? Ah, não. Essa igreja aqui, já deu, viu? Também vou falar. A não ser que seja um cara ensinando heresia. Ensinando um evangelho falso. Mas, gente, você quer uma igreja perfeita? Não existe uma instituição perfeita. A igreja perfeita o Senhor está construindo no meio dos santos, se santificando. Mas a instituição é imperfeita porque é formada por homens e mulheres imperfeitos. Então, a gente tem que fazer parte da solução do problema. Se a sua igreja está faltando oração, você acha que está faltando oração? Então, seja a resposta. Seja mulher de oração na sua igreja. Se na sua igreja... Ai, Helena, minha igreja é muito fria, sabe? Entra gente, sai gente. Passou nem vê. Sabe? Ninguém pode dar um abraço, para falar boas-vindas. Mas você viu? Ah, eu vi. E você fez o quê? Eu não fiz nada. Mas você não é igreja? Se tem alguma coisa te incomodando, ao invés de você ficar criticando, seja a solução. Seja a resposta. Mas, muitas vezes, a gente fica de bico e mimimi. E esse relacionamento com a igreja emocional. E, finalmente, depois de dispersos, enfraquecidos e amedrontados, nós terminamos por negar a Cristo. Foi exatamente o trajeto que Pedro fez. Foi exatamente o caminho que ele percorreu. Negar. O que é negar? Afirmar que uma coisa não é verdadeira ou não existe. dizer que não, não aceitar a existência de, contestar, não confessar, não assumir, rejeitar, recusar, desmentir, proibir, não permitir. Gente, o que a gente mais escuta falando hoje é, poxa, mas parece. O cara fala que é crente. Mas, eu não vejo Jesus na vida dele. Às vezes, a gente pensa que negar Jesus é só a gente falar com a nossa boca assim, eu não sirvo a Jesus, eu não conheço Jesus, como aconteceu com Pedro. Não, gente, negar Jesus é quando você fala de um evangelho, mas não vive esse evangelho. É desmentir com a prática o que o seu discurso profere. Você fala pra não mentir, mas mente. Você fala que o cristianismo é amor, mas na hora de você amar, não ama. E, gente, por mais que a gente se esforce, a gente não percorre isso pelo nosso próprio esforço. Você pode se esforçar, se esforçar, se esforçar, como Pedro se esforçou, como os discípulos se esforçaram. Vocês não vão conseguir na sua força. É por isso que Jesus falou, olha, eu vou, mas eu vou mandar outro, o Consolador. E ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Gente, é o Espírito Santo em nós que faz a gente ficar diferente. Não é porque a gente é bonzinho, porque nós não somos bonzinhos. É só balançar um pouquinho que a nossa carne já... A gente tá cansado. Olha, você quer um momento... A gente tá muito cansado nesses dias, não estamos? Tá todo mundo aqui cansado. Vocês já notaram que a gente tá ficando cozinhando com a flor da pele? Já notaram? Ou a outra fala uma coisa assim, você já arranja os dentes. Essa aí é quem a gente é de verdade. Por isso que a gente tem que andar colado no Espírito Santo. Espírito Santo, entra aí. Espírito Santo, se manifesta aqui, Senhor. Não é não mover, não. É aqui, ó, na hora do tete a tete, na hora que você quer lascar a mão na cara da outra, você fala assim, ô, lindona, vamos com Deus. Nos ajuda, Senhor. E como que a gente vai, gente? Na... no relacionamento. Você já notou que quando você anda muito como uma pessoa, você começa a assimilar essa pessoa? Você começa a falar igual ela? Você começa a fazer brincadeira? Por exemplo, eu ando com a Micheline, aí a Micheline começou a falar pra mim o que a Cassiane fala. Fica caladinho pra Jesus te dar vitória. Aí a Micheline começou a falar igual a Cassiane. Aí eu fui passar um tempo na casa da Micheline, quando eu saí da casa da Micheline eu tava falando igual a Cassiane e a Micheline. Fica caladinho pra Jesus te dar vitória. E alguns de vocês vão sair desse congresso falando, fica caladinho pra Jesus te dar vitória. Ou seja, a gente anda junto e a gente começa a reproduzir o mesmo jeito de falar. Você vê, Pedro? Não, mas o seu jeito de falar te denuncia. Quanto mais a gente anda com Jesus, mais parecido com Ele a gente vai ficar. E onde é o lugar do relacionamento? A oração. A oração é o lugar do relacionamento. Por isso que às vezes a gente fica assustado quando fala, você vai ter que orar a vida toda. Aí você fala, não, a vida toda? Ai, que cansei. Assim, a pessoa desfalece. Você vai ter que orar pelos seus filhos, você ter filho? Você vai ter que orar pelos seus filhos o resto da sua vida. E depois você vai ganhar upgrade. Você vai orar pelas noras, e depois quando chegar os netos, você vai orar pelos netos. E assim vai. A maioria das pessoas que eu falo isso, o rosto desfalece. Aí eu falo, mas peraí, gente. Eu não me canso de conversar com o João. Eu quero conversar com ele para o resto da minha vida. E eu quero conversar e conversar e conversar. E se eu pudesse escolher, eu queria parar de conversar junto. E é tão legal a intimidade que a conversa traz, que o silêncio não constrange. Você já notou quando você tem muita intimidade com uma pessoa, e você fica do lado dela em silêncio? Ninguém se sente na obrigação de falar. A gente só se olha e já se disse tudo. Ou fica viajando horas, um do lado do outro. Em silêncio. Mas não é um silêncio constrangedor. É um silêncio amigo. E Deus quer ter essas conversas e esses silêncios com a gente. Mas você encara a oração como ao resto da vida. Ai, meu Deus. Não, gente. E a gente também tem que desmistificar, sabe? A gente pensa que a oração... Por exemplo, eu tenho com o João Luz todo tipo de conversa. Conversa séria. DR para discutir a relação. Isso está bom, isso não está bom. Discordâncias a respeito dos filhos. Concordância a respeito dos filhos. Conversa de admonestação, de correção. Conversa de romance. Conversas que só nós dois temos. E ninguém mais vai saber delas. Brincadeiras que nós dois temos que ninguém também sabe delas. Códigos secretos que ninguém sabe deles. Seja mais leve com Deus. Fale com o Senhor. Não dá para a gente esconder dele quem a gente é. Por que você fica se pôndo máscara para falar com Deus? Sim, vão existir aquelas orações intercessórias assim. Ô Deus, nós te clamamos. Nós pedimos ao Senhor. Interfere com o teu poder. Sim, vai ter esse momento. É o papo sério. Vai ter aquele momento de orar pelo outro. De entrar na brecha pelo outro. De marchar. Oração de guerra. Tem esse momento. E tem aquele momento também que você fala assim. Ah, Jesus, você é cheiroso demais, Jesus. Eu te amo. Quero apertar suas bochechas, Jesus. A canção do pastor Cirilo, né? Jesus, eu quero muito você. Pegar suas sandálias e esconder. Esconder para você não sair. Pois eu quero estar perto de ti. E te abraçar. Te abraçar. Você pode usar todos os tons com o Senhor. E dizer, Senhor. Você está vendo a picareta que eu sou, Jesus? Não estou dando conta de mim, não, Senhor. Me ajuda, Senhor. Orar no carro e orar no quarto. Orar em todo o tempo. Orar não só pelas causas pessoais. Orando uns pelos outros. E é nesse lugar de oração que é o lugar do encontro. Não considera a oração uma obrigação a ser cumprida. É o lugar do encontro. O lugar do relacionamento. O lugar onde você fala para Deus. E Ele fala para você. Mas às vezes a gente tem para Deus uma lista de pedidos. Senhor, é isso, 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 isso. Abençoa o Zezinha, Mariazinha. Tchau. E quando Deus quer falar com você, você já foi. A oração é o lugar do relacionamento. Jesus estava nos seus últimos momentos. Comeram juntos. Mas eles não aguentaram ficar orando com o Senhor. Quando é para a gente fazer uma coisa fácil de fazer. A gente não precisou de convidar duas vezes para ir para uma mila. Vamos para o shopping. Yes! Vamos para um lugar inóspito de oração. Será que eu vou, gente? Eu estou tão cansada. Nós todas somos assim. Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Mas o Senhor quer nos levar para um outro patamar, gente. Sabe por quê? Porque senão nós terminaremos por negar a Cristo. A gente vai falar uma coisa. Mas vamos fazer outra. Na hora da prática do cristianismo ser aplicado, ser prático. Na solidariedade, na empatia, no amor. Um andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa. Nós não vamos conseguir perdoar. Nós não vamos conseguir permanecer. Porque nós seremos governados apenas por aquilo que a gente sente. E se a gente for governado só por aquilo que a gente sente, nós não apenas seremos conduzidos pela ira, pela indignação, pela justiça própria, mas nós também seremos conduzidos pela nossa dor. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Nós saímos do Museu do Holocausto hoje e eu queria sentar no chão e ficar chorando. E chorando, e chorando, e chorando. Mas ia adiantar o quê? Ia mudar o quê? Mas eu posso pegar o que eu senti e reproduzir para todas as pessoas que eu ministro. Que é tempo da gente anunciar o príncipe da paz. Para que aqueles absurdos que aconteceram não aconteçam mais. Que o Senhor nos livre. Que o Senhor tenha misericórdia, porque outros povos também estão sendo dizimados, perseguidos. Inclusive a igreja. Cristãos estão sendo perseguidos. E a gente nem se lixa. A gente não separa uma conversa com Deus para falar sobre a igreja perseguida. Senhor, alcança, guarda, livra, dá estratégias, envia recursos. Nós somos várias vezes instruídos a orar sem cessar. Mas a gente ora por obrigação. E mantemos a nossa fé apenas emocional. E ficamos rasos no nosso relacionamento com Deus. O Senhor quer ter intimidade com a gente. Para que o nome dEle seja levantado. Para que pessoas sejam alcançadas, curadas, restauradas. E eu queria trazer vocês aqui nesse lugar. Para fazer vocês pensarem sobre isso. Talvez, sim, era melhor a gente estar no quarto. Talvez seu bumbum já esteja doendo aí, ó. De ficar sentado nessa pedra dura. A gente gosta do conforto. Mas o Senhor nos chamou para negar nós mesmos e para encontrarmos um caminho sobremodo excelente. Que não é o nosso, nem o caminho de facilidades. É o caminho da auto-negação, da oração e do crescimento na intimidade com o Senhor. Nós temos um... O Samer é um motorista que dirigiu para a gente nos dois primeiros congressos. O primeiro congresso e o segundo congresso. O Samer foi o nosso motorista. O Samer é muçulmano. E é um homem maravilhoso. Dócil, alegre e o melhor motorista que eu já vi em toda a minha vida. E o Samer está enfermo. Não apenas no seu corpo, mas na sua alma. E eu queria levantar um clamor nesse jardim pelo Samer. E eu queria levantar um clamor nesse jardim por cada um de nós. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Que o Senhor nos tire da superficialidade. Que o Senhor nos tire da religiosidade sentimental. E que nós não sejamos governados. Não estou falando para você negar as suas emoções. Mas o prumo da palavra tem que ajustar a sua emoção. Se a sua emoção é contrária à ordem da palavra, é a sua emoção que tem que se sujeitar à palavra. E não o contrário. A palavra... Tem um tanto de gente torcendo a palavra para caber o seu desejo. Nós é que somos conformados à palavra. É ela que é a forma para nós nos encaixarmos dentro dela. E não o nosso desejo é que torce a palavra. O prumo de Deus, que é a sua palavra, nos ajusta para a gente identificar. Essa emoção é legítima Ou ela está me desviando daquilo que Deus tem para mim. A questão do sofrimento que nós estamos abordando, ele nos massacra porque você está olhando para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está passando, mas não olhando para aquilo que a palavra de Deus diz. Gente, é a palavra que vai nos consolar, a palavra que vai nos exortar, a palavra que vai nos ensinar, a palavra que vai nos encorajar, a palavra que vai nos levar para o caminho do nosso escape, para o caminho da nossa cura, da nossa restauração e do nosso recomeço. Os nossos sentimentos, se a gente dá ouvidos demasiado a eles, eles podem levar a gente para uma depressão profunda. E olha, ô doença desgraçada que veio do inferno. Porque olha, em todas as outras doenças, as pessoas querem tratamento para sobreviver. E na depressão, as pessoas querem morrer. Foi inventada no inferno. É uma doença, sim, é uma doença. Mas uma doença onde o diabo age como um parasita, um oportunista. A pastora saiu hoje, 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo, alerta o AMS. Olha isso, 800 mil pessoas. Nós estamos no setembro amarelo. Quantos? E agora começou dentro da igreja também. Líderes, pastores, filhos de pastores. Deus tem misericórdia de nós, gente. Vamos sair da escravidão das emoções. Elas são legítimas, elas são divinas, a emoção é algo maravilhoso, vindo da parte de Deus. O sexo foi Deus que criou também, mas o diabo não deputupou? Não é? Assim ele faz com as nossas emoções, elas são legítimas. Mas quantas vezes elas se tornam nossas correntes, nosso cativeiro? Que em nome de Jesus, você comece a buscar um caminho excelente na oração. Não encara a oração como cumprimento da sua obrigação eclesiástica. Está vendo como eu sou melhor do que os outros? Eu oro três vezes ao dia. Não. Vai para o lugar do relacionamento. Olha, eu vou me achegar, porque se eu não me achegar, eu não vou dar conta. E ore sim, ajoelhado, sentado, deitado. Ore no carro. Ore no secreto. Mas ore, ore, ore. Fale com Deus. Rasgue o seu coração. Arranque as suas máscaras. Conte para Ele onde está doendo. Fala com Deus. E tenha expectativas das respostas, porque Ele ouve a oração. Ele ouve a oração. Ele ouve a oração. Pode não ser do seu tempo, pode não ser do seu jeito, mas Deus não é surdo. Então permaneça firme na oração. Apresentando diante dEle sua súplica, sua necessidade, mas também sua gratidão. Quantas vezes a gente vai para Deus quando a coisa é estreita, mas a gente é incapaz de falar bendito seja o Senhor, que noite linda, Senhor. Que privilégio a gente estar aqui. A nossa boca está sempre reclamando de alguma coisa ou pedindo alguma coisa. Que ações de graça sejam achadas nos nossos lábios. Amém?